As equipes estão entrando em campo. Vai começar a grande final da Copa Democrata 2022. Reportagem Sebastião Vieira, Futebol da Quebrada. Essa é a festa mais torcida. Obrigada. 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 Muito obrigado. O que é o Brasil? Tudo pronto! Vai rolar a bola aqui na Arena Democrata e começa o jogo! Esta é a grande final da Copa Democrata 2022! TDP do Parque Bristol e Náutico do Jardim 7 de setembro fazem este grande duelo! Reportagem, Sebastião Vira, futebol da quebrada! Falta perigosa para o TDP, Natan e Vitinho na cobrança! Dois bons batedores! Quem vai bater? Vitinho! Futou em cima da barreira! A sobra de bola do TDP, recupera a bola, o Náutico, corte para cima, o Náutico! Falta no campo de ataque, o Náutico! Falta! 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 Falta para o Náutico! O Náutico abre o placar. O Náutico abre o placar. O TDP empata no finalzinho do primeiro tempo. Após cobrança do escanteio, desvio de bola. E o gol marcado por ele. O Hércules fez o gol. A marcação fechou em cima do TDP. Vitinho levantou na área. Afasta de gigante. Tirou o pão na boca do atacante Rafa. Vitinho. O Náutico. O Náutico. Bela finalização do Náutico. Acabou! E agora a disputa vai ser nas dramáticas penalidades. A disputa da Copa Democrata 2022 vai ser decidida nas dramáticas penalidades. O Náutico do Jardim 7 de setembro vai abrir a série. Bruninho. Bruninho. Bateu é gol! Gol! Náutico! Agora a cobrança é do TDP. Vitinho na cobrança. Vitinho bateu é gol! Do TDP. Agora a cobrança é do Náutico. O Alassi. Correu, bateu é gol! Do Náutico! Correu, bateu! Correu, bateu é gol! Na cobrança do TDP. Natão na batida. Natão bateu é gol! Uma bomba no meio de gol. Agora na cobrança do Nápolis Terceira cobrança Tiaguinho Agul pra fora Proxima Agora na cobrança Rakitic Bateu é gol Do PDP Agora a cobrança é do Nápolis Guilherme Cobrança no Nápolis Pra fora Pra fora Pra fora a cobrança do Nápolis E agora Se o time do povo Fizer campeão A cobrança do time do povo Se fizer campeão Robinho Se fizer acaba O Nápolis já perdeu duas cobranças Bateu é gol Bateu é gol É gol E o TDP Time do povo Do Parque Brisco É o grande campeão Da Copa Democrata Dois mil e vinte e doos Dois mil e vinte e doos É o campeão É o campeão Música Robinho, como que ia fazer Robinho, como que ia fazer O gol decisivo com tanta classe É, primeiramente Boa tarde pra todos, né É difícil, né mano Bagulho é muita responsabilidade E eu sabia que Ia ser coroado com esse gol e o gol do título É difícil, mas chegamos Jogo muito bom Ainda mais que a gente ganhou Vitinho, mais um pra conta É, mais um pra conta, né Com gosto especial Primeiro título desse time aqui Entendeu Eu tô aqui desde o começo Desde o primeiro campeonato Eu sei como que é difícil Como foi difícil Parabenizar o time do Náutico Que fez uma bela campanha Uma excelente final É E projeto concluído Me faltam palavras nesse momento aqui Porque é o primeiro título do time O projeto foi concluído E é o que eles falaram É campeão, graças a Deus Eu tô aqui com um grande técnico, é, né É, né Me fala aí da vitória E do título Sebastião Sebastião, a gente A gente começou Meio Meio apático no jogo O time do Náutico Tendo controle total Tomamos um a zero No finalzinho a gente conseguiu empatar E no segundo tempo A gente voltou melhor Com algumas alterações Posicionamento E aí a gente foi para os pênaltis Pênaltis é loteria Pênaltis é do Pênaltis é do É a edição dos goleiros E graças a Deus Eu tô conseguindo mais um título Na carreira aí E que Deus abençoe também Essa meninada aí Que tava com a gente Eles merecem muito Correram demais Fizeram por merecer Toda diretoria Torcida do time do povo Que veio representar aí Agradeço todo mundo Bom, e agradecer a você também Sebastião Pela cobertura Sempre tá com a gente aqui Dando uma moral Nesse lado aqui Do futebol de Varza Tá? Espero que você cresça Cada vez mais aí Que Deus abençoe você E a E o futebol de quebrada aí Tá bom? Pessoal aqui Eu sinto tão bem isso Um jogo muito Difícil de enfrentar Nosso adversário Mas nós jogamos bem, mano Pecamos algumas horas E infelizmente Teve um erro nosso Nós tomamos um gol Eles empatou E foi mais competente Nos pênaltis E é isso aí Vida que segue Vamos tentar outro título aí Obrigado a Copa aí Democrata Supercopa muito boa E aí O que é isso?